Mas seu amor acabou, pra mim restou a solidão Cristiano, agora eu gostaria de perguntar pra você sobre o seu passado, a sua infância. Você passou uma infância, digamos assim, não foi tão fácil, né? Na roça, seus pais foram trabalhadores rurais, né? Como é que foi o menino Cristiano Neves lá no Alto da Vereda, ou Barro Alto, não sei? Conta pra gente, você teve uma infância boa, você brincou, você se divertiu, como é que foi a sua infância? Olá meu amigo JN, beleza? Tudo bem? Aqui é o cantor Cristiano Neves. Primeiramente agradecendo a você, viu, pelo carinho, pela satisfação, pela atenção que você sempre deu ao cantor Cristiano Neves, tá? Muito obrigado por esse carinho maravilhoso. E quando eu era criança, todas as crianças têm o momento de brincar, têm o momento de se divertir, brincar com as crianças, enfim, né? Eu não tive essa liberdade, né? Vamos dizer assim, essa liberdade de brincar com meus amiguinhos, com as coisas. Era só trabalhando. Desde criança, os meus pais colocaram eu pra trabalhar na roça, e eu ia com certeza, né? Não chorava, não falava que não ia, porque até se falava que não ia, apanhava, né? Então, minha mãe e o pai eram assim, eu ia pra roça, apanhava, né? Pra ajudar, né? Na roça lá. E eu, eu cresci nessa aí, a minha infância, com nove anos de idade, eu ia vender, né? Vender galinha, de casa em casa, em Barro Alto, a galinha debaixo do braço, até cagava na minha roupa, assim, belava tudo, e eu ficava constrangido com aquilo, às vezes soltava a galinha com raiva no chão, vai pra lá, essa porca! Cagava aí o teu gimo, e às vezes não cagava, e eu ia vender essa galinha, e vendia, né? Às vezes, às vezes não ia até nem, chegava nem na rua, porque a galinha, tem muita gente que gosta de galinha, de comer galinha caipira, né? Então, quando você sai pra vender, o primeiro que você oferece, já compra. É muito legal, a galinha caipira, ela é bem, ela é bem aceita, né? Um todo, né? Com certeza. Eu vendia ovo, eu vendia lenha no jumento, botava carga no jumento com aquele monte de lenha, lenha, que quem não sabe, gente, é madeira seca pra fogão, a lenha, entendeu? Pra fazer comida, que hoje é gás, é fogão de gás, é gás encanado e tal, essa facilidade que nem eu tenho aqui na minha casa, o gás encanado, e então as coisas, a evolução, né? Mudou muito. Mas quando eu era criança, voltando, quando eu era criança, eu fazia tudo isso aí, né? Eu, às vezes, tinha que sobrar um pouquinho, assim, de tempo e eu brincava, né? Eu brincava com meus amiguinhos, né? Às vezes, quando chovia, chovia demais, a gente não ia pra roça, porque a roça tava encharcada, a terra fica muito molhada e não dá pra trabalhar, né? Aí, enquanto isso, eu ia brincar com as crianças na lama e era aquela alegria muito grande que hoje eu tenho muita saudade, com certeza. Mas seu amor acabou, pra mim restou a solidão